Eu não quero casar com a fia do rei. Eu não quero casar com a fia do rei. Eu não quero, já falei que eu não quero casar com a fia do rei. O que foi, moço? Estão querendo obrigar eu casar com a fia do rei. E pra que que você não casa? Porque eu não quero luxo, eu fiz uma promessa pra não ter nada na vida. Bobão, mas case, o mesmo se ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito. Eu não quero nada dessas coisas, se eu achasse alguém que quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez. Tá pra mim, tá pra mim, eu vou casar. Então desamara e entra aqui que você já vai entrar bem. Ah, é o traidista que eu ando. Eu quero uma miuria na minha vida mesmo, olha, vambora. Mas vale a pena o sacrifício, meu pai. Se vale, entra aí que você vai ver. Aí, entra aí. Escuta, mas lá come bem? Come, você vai comer já daqui a pouco. A boia lá é boa? Homem está aí, doutor, está bem amarrado. Dessa vez ele está na mão da polícia. Daí ele não escapa. A boia do rei. Homem. 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 Homem.